Pois é, pessoal, vamos falar a verdade aqui. Bolsonaro conseguiu o impossível, ele diminuiu o tamanho do Estado brasileiro. Olha só, é o menor número de servidores públicos em 14 anos e o menor gasto com servidores em 26 anos, se for o gasto proporcional ao PIB. Vamos entender esses assuntos. Essa notícia foi sugerida por Luf77, John27 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, é aquela coisa, cara, eu falo isso com o pessoal, eu sou libertário. Meu político preferido para comandar o Brasil é ninguém, não precisa ter ninguém. O Estado é desnecessário, não serve para nada. Houve uma época na minha vida que eu achava que o Estado era um mal necessário. Ele devia ser mínimo, ele devia ser o menor possível, mas ele era necessário. Agora, hoje em dia eu percebo que não, o Estado é um mal desnecessário. Não tem nada ali que seja necessário. Tudo dá para substituir pela iniciativa privada. E aí eu vejo muitos libertários, como eu, reclamando, falando que não, que eu não sou libertário, que o Peter, o Peter não é libertário porque ele gosta do Bolsonaro, coisa e tal. E não, eu sempre deixei claro, quando o Bolsonaro faz merda, eu critico o cara. E de vez em quando ele faz umas merdas aí mesmo. Agora, eu tenho que reconhecer que o cara está indo no caminho certo. Não tem como negar isso. Não tem como evitar essa conclusão, por mais que você não goste do cara. Você tem o direito de não gostar do cara. Olha a cara dele, feio pra caramba mesmo. Agora, aquele negócio, no final das contas, o que ele está fazendo é impressionante. Nunca aconteceu esse tipo de coisa no governo brasileiro. Diminuir o tamanho do Estado, nunca. Sempre, todo... Lembra aquilo que eu falo sempre, todo Estado tende a crescer. Por quê? Porque a pressão dos funcionários públicos, a pressão de quem está dentro do Estado, é muito maior que a pressão sua, seu merda, que só paga imposto. A gente aqui que fica só pagando imposto lá de fora, a gente não tem capacidade nenhuma. Lá dentro do Congresso Nacional, na hora de passar a lei, você acha que os funcionários públicos não ficam ali cochichando no ouvido do deputado? O cara que serve o cafezinho do deputado ali, ele não fala Pô, deputado, vota aí a favor de mim, dos deputados. Os funcionários públicos, pô, estão precisando pagar a prestação do meu Ferrari, coisa e tal. Então, eles ficam falando ali, eles têm um poder de pressão enorme. Porque eles ficam falando no ouvidinho ali dos deputados, do pessoal. Então, no final das contas, esse pessoal que está no Estado, os funcionários públicos, têm um poder de pressão enorme. O seu poder, seu merda, é só pagar imposto. Ele não vai fazer mais nada não e fica quieto. Se reclamar muito, eles batem mais em você, aprovam lei, penalizando ainda mais a sua situação aí, tirando mais dinheiro de você. O seu papel é só ser escravizado. Então, é impressionante o que ele conseguiu. Ele conseguiu, de fato, fazendo a estratégia, que é a estratégia certeira, que o Paulo Guedes determinou desde o início. E qual foi a estratégia? Ah, não pode demitir funcionário público. Infelizmente, é verdade. Lembra aquele papo que eu falei do funcionário público ficar falando no ouvidinho do deputado? E tal, tem estabilidade. Não, não pode demitir funcionário público. Isso é um absurdo. O lugar do mundo tem isso. Isso não é de estabilidade funcionário público. Por quê? É o quê? É nova nobreza? É nova classe especial de brasileiro? Não. Eu até concordo que tem algumas funções no Estado que poderia se justificar como sendo alguma coisa assim. Mas, para a maior parte, professor, médico, esse tipo de coisa, é como outro qualquer. Contrata, demite, conforme for o interesse. Mas não é assim. É impossível você demitir essas pessoas que estão no Estado. Mas o que o Paulo Guedes falou? Olha só, se a gente parar de contratar, pronto. As pessoas vão aposentando e já vai caindo naturalmente o número de pessoas no Estado. E, dito e feito, é o que está acontecendo. Pararam de contratar ou diminuíram muito a contratação. E, com isso, o número de funcionários públicos está caindo. Está se aposentando mais gente do que está sendo contratada. Lógico, se você perguntar, o pessoal vai reclamar. Vai falar, não, está vendo as funções do Estado? A gente não está conseguindo suprir porque não tem funcionário suficiente? Coisa e tal. Na prática, meu amigo, não precisa nada. O Estado é desnecessário. Pode demitir todo mundo que não vai fazer diferença. E aqui ele está colocando como o total de servidores públicos é o menor em 14 anos. Ou seja, desde 2009. Em 2009, tinha 562 mil funcionários públicos federais. Lógico que a gente está falando de governo federal. Não estamos falando de estados, municípios. Se somar, vai dar gente pra caramba nessa tropa. Mas, logo em 2010, 580 mil. Ou seja, já aumentou bastante. E daí só subiu. Aí começou a cair em 2019. Em 2019 já deu uma queda aqui. Na verdade, em 2017 já caiu um pouquinho. Em 2017 tinha 634 mil. Em 2018 já caiu pra 630 mil. Na época do Temer. Já deu uma aplainada na curva. E depois aqui com o Bolsonaro, caiu, caiu, caiu. Mais um pouco. Está em 569 mil neste momento. É o ideal? Não. O ideal é zero. Mas está indo no caminho certo. É inegável que dê uma melhorada nisso daí. É algo mais positivo, né? E aqui ele bota onde estão esses funcionários, né? Aí eu fiquei... Olha só, isso aqui é outra coisa que eu fiquei curioso nessa história, né? Porque, tudo bem. A educação é o primeiro. É o que tem mais funcionários. Dá pra entender. Se você parar pra pensar, cada universidade federal tem um monte de gente ali dentro. E é todo mundo servidor público federal. Então é muita gente mesmo que deve ter nessa área. Dá pra ver que mais da metade dos servidores todos do governo federal são funcionários públicos federais nas universidades. Está vendo? Se privatizar esse troço todo, olha a beleza que seria isso, né? Aí depois vem o Ministério da Economia. Eu falei, pô, o Ministério da Economia? Porque o seguinte, a saúde, aí eu entendo também, tem um monte de hospital público federal, então também tem um monte de médicos, de diretores e coisa e tal. Esse pessoal todo, então a saúde realmente tem muito funcionário. Depois vem a segurança pública, né? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então tem um monte de gente ali também que é funcionário público nessas polícias. E, né, é justificado. Por que a economia vem em segundo lugar? O que que tem no Ministério da Economia que justifica ter tanto funcionário? E aí a gente lembra que é a função principal do Estado, que é roubar a sociedade, né? São os auditores fiscais, o pessoal da receita e coisa e tal. Tem gente pra caramba ali mesmo. Isso aí é a principal função do Estado. O Estado, quando ele começar a acabar, que ele vai, naturalmente, vai ter que acabar com o tempo, ele vai começar acabando com a educação, com a saúde e coisa e tal. Mas a economia vai ficar em primeiro lugar, vai continuar, porque o objetivo do Estado, em última análise, é isso, é roubar as pessoas, né? E outra notícia boa é que o gasto do governo com os servidores públicos caiu para o menor patamar em 26 anos, ou seja, mais ainda, né? Embora o número de funcionários tenha caído, mas o gasto proporcional ao PIB, né? Então, é lógico que com a inflação sempre vai ser crescente, não tem como não ser crescente, mas chegou a representar 4,2% do PIB entre 2017 e 2020 e agora caiu para 3,4%, 4,4% do PIB, que é o menor valor desde 1997. Excelente essa história. Desde quando iniciou essa série histórica, ou seja, nunca foi medido um valor de gasto com o pessoal tão baixo quanto é agora, né? Olha que notícia excelente. É o que eu falo. Não, o cara é perfeito? Não, não é. Fez um monte de merda, a gente sabe. Mas, cara, é muito melhor do que a alternativa. E você sabe como é que... Você lembra como é que foi na época do Lula, né? Uma festa de concurso público que, para o pessoal concurseiro é uma maravilha, mas para o resto da sociedade, para as pessoas que querem produzir alguma coisa, que almejam contribuir para a sociedade de forma produtiva, é uma tristeza, né? Enfim, e com isso se reflete em outros indicadores econômicos também. A Ibovespa teve alta, o desemprego está caindo, então realmente a situação está encaminhando bem na economia. E isso, lógico, vai acabar ajudando o Bolsonaro, porque é aquilo que eu falei lá no meu vídeo do Rumble, né? Eu faço todo dia lá no Rumble o giro pela política e hoje eu falei que o grande problema do Lula é esse, né? Eles esperavam que a economia brasileira tivesse quebrada para usar isso como o ponto de ataque a Bolsonaro e esse é o problema, não está tão quebrada quanto eles esperavam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.